O Teleton 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 É muito gratificante, eu sou uma pessoa muito melhor. Um pouquinho de cada um faz a diferença no final. Estamos a poucas horas do Teleton, os últimos ajustes sendo feitos aqui no cenário. Muita gente motivada, a equipe do SBT inteira trabalhando nesse projeto. Oito minutos. Serão mais de 180 artistas se revezando aqui no palco, quase 150 personalidades na internet. Teremos quase 500 profissionais envolvidos nessa produção. Enfim, é muita gente trabalhando para fazer uma grande festa. Qualquer coisa que a gente pode fazer para poder ajudar o próximo, é muito gratificante. É o momento máximo de realização do voluntariado. O sentimento assim é indescritível. Juntos a gente vai chegar lá, mais uma vez, se Deus quiser. Teleton! Estamos no ar, gente! Somos todos! Teleton! Tchau!